E com esse calorão aí, viu? Aumentam as chances de você acabar encontrando um morcego na sua cidade. E diferente do que muitos pensam, eles não atacam as pessoas, mas podem transmitir doenças. Durante este ano, o setor de reclamações da Prefeitura de Maringá recebeu 390 pedidos de atendimentos para retirar ou capturar morcegos. 164 a mais que no ano passado. Só em novembro e dezembro foram 103 solicitações. Se estiver caído, a recomendação dos especialistas é não pegar o bicho. O ideal é pegar um balde, colocar de boca para baixo em cima do morcego, colocar um peso, ligar no 156 ou 160, que a equipe do Centro de Controle de Zanoses vai até o local e faz a coleta de forma segura desse morcego. Os morcegos coletados pela Secretaria de Saúde de Maringá são enviados para exames laboratoriais para identificar se estão contaminados pela raiva. Este ano foram três casos positivos. Então o vírus passa de um para o outro. Como o vírus da raiva está presente na saliva, então um transmite para o outro. Assusta só de ver, né?